Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Heleno França e seja muito bem-vindo ao meu canal Notícias Absurdas. Aqui nós comentamos notícias que, embora sejam verídicas, nos parecem absurdas por algumas razões. E este é o caso da notícia que iremos trazer agora para vocês. Você já ouviu aquela expressão, piada pronta? Pois é, o caso que vamos apresentar para vocês agora, esse termo se aplica perfeitamente. Bom, ocorre o seguinte. Essa senhora que você está vendo aí, ela chama-se Moema Gramacho e ela é prefeita de uma cidade baiana chamada Lauro de Freitas. E ela estava participando de um evento partidário, com a presença de alguns famosos filiados ao partido ao qual ela pertence. E eu acho que pela cor da roupa que ela está usando, você já deve deduzir a qual partido ela pertence. E ela estava, então, participando de um evento partidário com alguns grandes do partido presentes. E ocorre que algo inusitado acontece, que é o que nós vamos ver. Então, você vai entender o porquê piada pronta, tá? Vamos ver, então, aqui o que diz a manchete, o que diz a reportagem do jornal da cidade online. Veja o título da matéria. Prefeita petista bobeia e é furtada em evento com Lula. Entendeu? Entendeu por que isso aqui é uma piada pronta? Ela está em um evento partidário do partido dos trabalhadores, ao qual ela é afiliada. E ela vacilou. E, enfim, o seu celular sumiu da sua bolsa. Estavam presentes muitos petistas, dentre eles, o mais conhecido, o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Mas vamos ver o que diz mais aqui a reportagem. Bobeou dançou. Foi o que aconteceu com Moema Gramacho, atual prefeita petista da cidade de Laudo de Freitas, na Bahia. Tem mais. A mulher ficou sem o celular, que, segundo ela, teria sido retirado de dentro da sua bolsa. Tem que saber de quem ela ficou perto, né? Quem estava próximo da sua bolsa. Ela precisa... Talvez as câmeras, o circuito interno, talvez ajude a descobrir quem estava próximo da bolsa dessa senhora. No evento partidário, a prefeita estava acompanhada de figuras como o ex-presidiário Lula, Rui Costa e Jax Wagner. No final da festa, ela se deu conta de que a sua bolsa estava aberta e sem o celular. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Itapuã. Suspeitos certamente não faltam. Entenderam por que a piada pronta? Só filiados ao PT. É um evento partidário em que os filiados estão presentes e, dentre esses, alguns famosos, conhecidos por... Inclusive, conhecidos por algumas práticas não muito convencionais. A bolsa dela estava aberta ao final do evento, sem o celular. Aí, eu preciso fazer agora o seguinte questionamento, né? Quem estava próximo da bolsa? Será que revistaram o Lula? Precisa revistar todo mundo. Precisa revistar todo mundo para saber quem teria pego esse celular dessa senhora. Então, é isso, pessoal. Quero que vocês deixem um comentário aqui quem é o principal suspeito, quem vocês acham que é o principal suspeito de ter subtraído o celular dessa senhora prefeita de Lauro de Freitas. Ok? Então, é isso, pessoal. Esse é o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar e comentar aqui embaixo que nos ajuda bastante. Tá bom? Então, é isso. Até o próximo vídeo.